Fala galera do Pedal, hoje trabalhar de bike, só vou aproveitar que hoje não está se vendo, o tempo está nublado e vamos que vamos. Vou pegar um percurso que é diferente do que eu pego quando eu vou de bike, ou melhor, que é diferente quando eu vou de carro, quando eu vou de carro eu pego um percurso de 8,5 km, hoje eu vou pegar um de 7, 6.8, alguma coisa assim, vamos arredondar para 7. Botar os óculos. Dá um pouquinho de vergonha de falar com a câmera na rua, igual ali no início, o pessoal passando e olhando para a minha cara, mas vamos embora. Tem algum tempo que eu não filmo esse percurso, vamos ver como que ele está agora, eu vou passar o percurso por dentro de Dubai, estou sendo aqui do centro de Vitória, Parque Moscoso, e vou atravessar ali a ponte Florentina Vidos em direção a Vila Velha, bairro Ataíde. Tem esse trecho aqui de ciclovia, ali à frente a ciclovia vai estar em reforma, ciclovia em pista, mas de resto não vai ter ciclovia nesse percurso que eu estou fazendo a opção. Aproveitar que choveu bastante nas últimas duas semanas e hoje não está chovendo, embora o tempo esteja bastante nublado, como vocês estão percebendo. Mas, pelo que eu vi na previsão, hoje não chove, apesar de estar neste tempo. Esse aqui é o trecho que eu falei que estão reformando, estão ampliando a pista aqui à minha direita, que vem da segunda ponte, cinco pontes, e passa em frente à rodoviária de Vitória. Aqui já plantaram um poste aqui, deve ser um semáforo, como vai ficar ciclovia eu não sei, se vai ser aqui à minha direita, ou se vai aqui onde eu estou, será apenas calçada, ou se vão fazer ainda, eu não vi um projeto. Mas aqui na capital, tem feito bastante ciclovia, tem feito de forma muito bacana. Aqui onde eu estou, era uma ciclovia. Aí eles estão reformando, tem carro ali estacionado, mas esse trechinho aqui era ciclovia, recapiaram esse trechinho aqui, e eu também não sei como que farão nesse trecho. Eu não ando na contramão, né, apenas aqui que eu vou atravessar para a direita, né, a ciclovia levou para lugar nenhum, melhor, levou para esse trecho, tem esgoto aqui, ó, vou atravessar aqui e já ando na mão. Tem o semáforo aqui na frente. Olha, está aqui, show para atravessar. Esgoto isso aqui, hein. Está devagar para não me esfrizar, né, afinal, estou indo para o trabalho. E aqui, nesse trecho, não tem ciclovia. Tem a calçada aqui à minha direita, à minha esquerda. E às vezes o ciclista usa como ciclovia compartilhada, né, calçada compartilhada. Não marquei meu estravo aqui, gente, vou dar uma marcadinha nele. Perdi uns dois quilômetros, né, mas não tem importância não. Pedal sem estresse, mobilidade ruim. Vocês vão ver que aqui tem uns trechinhos, né, que pode desestimular alguns de pedalar, né. São aqueles trechos de conflitos, de espaços, de veículos automotores, bikes, e até mesmo pedestres, quando eu chegar ali na área urbana, né. Pedestres e ciclistas que andam insistentemente na contramão, preferem andar na contramão, andam na contramão como regra. Na verdade, né, vocês viram que ali eu andei um trechinho na contramão, porque eu não tinha jeito, mas muitos ainda, infelizmente, colocam a contramão como regra. Aí pode causar alguma situação mais difícil, né, ou até mesmo provocar acidência. Então, vamos lá, vamos lá. Sinalizando sempre, gente, pro motorista saber o que que a gente vai fazer. E vamos que vamos. Andar de bike, nos momentos que são possíveis, são oportunidades que devem ser aproveitadas. Porque muito tempo, muitas vezes, eu não tenho tempo pra andar, não tenho tempo pra treinar, e olha que é um percurso legal pra eu poder fazer. Então, assim, geralmente, é dos cinco dias que eu vou pra esse lugar, pelo menos dois eu procuro ir de bike. Pelo menos dois. Salvo nas semanas que tá chovendo muito. Então, já serve de um treinamento para os pedais mais longos, né, dos finais de semana. Passei aqui por Santo Quarto, né, e agora eu tô nessa subida daqui em direção ao bairro Alvorada. Então, vamos lá. Subidinha aqui, né, esse meu trecho de ida tem várias subidinhas desse jeito. Já pingou água em mim ali e faz parte. Terminar o morrinho, né. Frequência cardíaca sobe um pouco, mas agora já alivia. Agora aqui, já é um... Agora aqui uma reta, diminui aqui por causa dessa água, não quero me molhar mais, voltar a acelerar. Hoje tão adenso. Cheio de pontos de água. Esse último aqui agora não é esgoto não, pelo menos. Obra aqui na minha direita. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hoje eu estou sem sapatilha, né, tô de tênis. E tô com aqui as luzes, ó, farol dianteiro, pisca traseiro, que a volta eu já pego o início da noite. Agora tá por volta de meio dia e trinta e cinco, mais ou menos. Barra Alvorada e daqui a pouco a gente entra em Santa Rita. E aqui nesse trecho de Santa Rita, já vem um trechinho mais intenso. Um trecho de veículos, automotores, bikes na mão e contramão, pedestres. Negócio é saber compartilhar. E aí, vamos lá. Finalizando aqui a esquerda, que é como ele está parando E vamos embora, o trânsito está aí Já pensou o carro? Tempo que perderia aqui Lembrando que quando eu venho de carro, eu não uso esse trecho aqui Eu uso a Lindenberg, que é uma avenida principal, paralela a essa daqui Que dá um trecho maior, porém mais livre, com menos quebra-mola, com menos trânsito Termina sendo mais rápido e mais econômico, no caso do carro Não deu tempo ali de completar a ultrapassagem, então eu me recolhi um pouquinho na esquerda Percebem como que a bike é mais rápida? Eu indo trabalhar de carro e de bike, dá diferença média de dois minutos A favor do carro, no caso, porque eu vou para aquela via mais rápida, eu não venho por aqui E isso quando não tem trânsito, acidente, alguma retenção Porque aí leva muito mais, nesses casos Saindo de Santa Rita aqui Atravessando o carro de Capoaba Para pegar a estrada velha e subir para a Taíde Agora vamos iniciar um trecho de subida, como vocês estão vendo aqui pelo morro à direita Tem uma elevação aqui, não sei se dá para perceber no vídeo E vai ser assim até eu chegar no meu trabalho E vai ser assim Subida Subida Meio leve aqui Opa 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 Isso aí é do pedal Todo dia que eu vou subindo, ele está subindo também Opa 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 sentir a subida que a van precisou ali né aí dá para ter ideia dessa inclinação aqui que a cor não é nada exorbitante mas que também não é o tal mamão com açúcar que dizem E aí E aí E aí Eu Analyzei aqui mas encarro uma compra E agora de boa aqui isso aí galera, chegando aqui rapidinho aqueles que gostaram, dê um joinha quem não for inscrito, se inscreva em nosso canal, compartilhe e até a próxima, valeu e aí